Que bolo no pote está fazendo muito sucesso por aí? Não temos dúvidas! Saiba que vender bolo no pote na rua é uma das melhores formas para aumentar sua renda extra. Nesse vídeo, eu vou falar o que você precisa saber antes de vender bolos no pote na rua. Também vou te apresentar 4 formas de como vender bolo no pote na rua e revelar o segredo para vender mais e ganhar muito dinheiro. O que você precisa saber antes de ir para a rua vender bolos no pote? Vender bolos no pote na rua exige muitas observações importantes que precisam serem avaliadas com todo cuidado. O recomendado é que você faça um planejamento completo. Um plano de negócios é a primeira coisa que você precisa fazer antes de pensar em investir em qualquer coisa. Quando falamos em trabalhar com alimentos, todo cuidado é pouco. O seu local de trabalho precisa ser impecável, no caso de montar uma barraca para vender bolo no pote. Como vender bolo no pote na rua é um trabalho que exige muita cautela, você terá que ter excelentes condições como transportes e materiais para armazenamento. Tudo precisa estar de acordo com as normas da vigilância sanitária para não ter problemas depois. Outra coisa importante é a formalização do seu negócio. Enquanto for apenas um cumprimento para a renda familiar e você tem um emprego fixo, não há problemas. A partir do momento que isso se tornar seu negócio próprio, precisa ter um apoio e legalização. 4 formas de como vender bolo no pote na rua Primeiro, venda bolos no pote de porta em porta A venda direta sempre fez parte do comércio brasileiro. Vender em porta em porta é uma forma que funciona muito bem. Uma dica aqui é investir em um carro de som para divulgar o seu trabalho. Da mesma forma, espalhe panfretos para que o pessoal comece a conhecer você. A partir disso, já se sentirão mais seguros em comprar de você ou sentirão vontade de experimentar seus bolos. Segundo, monte uma barraca para vender. Outra forma que funciona muito bem é escolher um ponto fixo na sua cidade ou região, que seja movimentado o suficiente para montar um estande ou barraca. Dessa maneira, você ficará conhecido em pouco tempo. Ninguém irá resistir e vão experimentar suas receitas de bolo no pote. Outra coisa importante é escolher uma fachada bem atrativa para sua barraca. Os clientes observam tudo e se você fizer bem feito, terá muitos clientes satisfeitos. Terceiro, fudge bike Já ouviu falar da famosa fudge bike? Após a febre do novo modelo de negócio como o food truck, que consiste em um pequeno trailer todo equipado para venda e produção de alimentos, surgiu também a fudge bike. É uma alternativa mais econômica de vender bolo no pote na rua. Você pode ir para onde quiser e ainda conquistar clientela pela decoração criativa da bicicleta. Você pode personalizá-la de acordo com o estilo de sua marca. Os preços variam entre R$ 2.000 a R$ 10.000. Quarto, venda direta para estabelecimentos O que acha de se tornar um verdadeiro fornecedor de bolos no pote? Com isso, você teria demanda suficiente para se manter um negócio próprio. Poderia até colocar a família para te ajudar na produção, entregas e negociação. Todos os estabelecimentos preferem comprar direto do fabricante, pois o valor é mais em conta para eles. Como o bolo no pote está sendo muito vendido ultimamente, é um bom negócio tanto para eles quanto para você. Inumere todos os estabelecimentos como um centro de eventos, padarias, confeitarias, supermercados, mercearias e lojas de conveniências. Leve amostras, se necessário, ou um cardápio contendo suas receitas mais vendidas. Tenho certeza que você fará bons negócios e se manter a qualidade, terá clientes fiéis. O segredo para vender mais e ganhar muito dinheiro Agora que você já sabe como vender bolo no pote na rua, precisa saber qual o segredo para aumentar suas vendas. O que acha de ter em mão os conhecimentos valiosos para produção, armazenamento, estoque, embalagens e vendas. E tudo isso com um baixíssimo investimento. Eu preciso te indicar o curso de bolo no pote da Marcia Toso. É um curso totalmente online, onde você vai aprender várias dicas, além de receitas mais vendidas. Você também vai aprender como precificar seus produtos, como produzir os bolos no pote, dicas de massa, recheios, coberturas e muito mais. Estou esperando o que para começar hoje mesmo a mudar os rumos da sua vida financeira? Eu vou deixar o link do curso aqui embaixo na descrição. Bom, espero que você tenha gostado das informações. Comente aqui embaixo para eu saber. Eu vou ficando por aqui. Te desejo muito sucesso e até o próximo vídeo.